E salve, salve rapaziada! E aí galerinha, tudo de bom com vocês? Galera, estamos aqui para mais um vídeo da nossa Contra do Zero Platina. Vou tirar algumas dúvidas que vocês tem aí, vou mandar lá nos comentários dos vídeos e tal. Então galera, quem não for inscrito no canal já se inscreve. Deixa um comentário se tiver alguma dúvida. Se inscreve no canal, bora bater nessa meta de mil inscritos. Temos nossos grupos do Whatsapp, do Discord, tudo na descrição aí galera. Se você quiser participar. Temos nosso clã aqui, se você também quiser participar. Só me mandar convite que eu aceito. Temos 12 já. Temos mais 8 vagas aí. E galera, eu vi umas dúvidas aí, dizendo que... Ah, qual colete eu compro e tal, se eu pego no bazar. Pessoal, se vocês tiverem... Se vocês não tiverem muita arma, por exemplo, que nem eu aqui. Eu não tenho muita arma de evento. Mas aqui galera, tem 2 coletes. Eu não preciso ficar gastando tempo no colete. Porque já tem 2 aqui de dinheiro verde. O colete faz diferença, faz. É muito bom ter colete. Mas o principal, pra vocês pegarem, são as armas. Aqui do bazar. Por enquanto, eu não quero mais arma nenhuma aqui. Aí vocês podem dizer, ah, então vai no iFrit. Não. Porque eu quero juntar dinheiro pra oreo, que vai vir no próximo bazar. A oreo é o meu combo da conta principal, né. É ter pistuoso e oreo. O que que eu vou fazer? Eu vou juntar. Vou pegar oreo também. Se der tempo eu pego pra outra coisa. Se der tempo eu pego pra Celso. Pra esse bazar. Mas aí que tá. É... Eu vou também juntar pro terceiro bazar também. Porque eu tenho um terceiro que eu quero arma também lá. Eu quero a rejecida. É a melhor faca do jogo. Com a serpente. A rejecida. E a... E a coringa. Que ela é muito boa pro rush também. Quem não tem pegar urso. Quem não tem porca pra rushar, vai de coringa. Que é muito boa. Muito boa também. Eu prefiro até... Até prefiro ela também. Pra rushar. E galera. Também tem mais algumas dúvidas aqui, né. Que o pessoal tem que... Por exemplo. Ah... Se eu subo de nível ou não. Se eu subo de nível rápido. Pessoal. Se vocês tiverem... É... Pra quem é novo no jogo e tal. Pra quem for... Ter uma conta antiga. Quer subir de nível e tal, né. Então galera. Quem... Quem for o baixo... Ou... Quem for nível baixo. É... Porque o jogo, galera. Ele ranqueia por patente. Ele não ranqueia por nível. Você tem que ver isso aí. Vocês podem subir de nível a vontade. O que não pode subir muito rápido. É a patente. Sem ter arma. No caso. Se vocês não tiverem arma. Eu subi. Porque eu já tinha terpestuoso. Foi muito fácil de upar terpestuoso. E também peguei a fernestica. No caso, né. Também... Ou... Ou peguei o drone. No caso, né. O peguei não. Peguei o drone de calça lá e tal. Tava me dando muito fragmento de calça. Já tô com vários fragmentos aqui. Daqui a pouco eu pego as calças aí. Acho que no próximo vídeo. Já vou trazer com... Com... Com uma calça aqui já. Provavelmente. E tipo, é isso. Você tem que fazer isso, galera. Vocês tem que subir quando vocês tiverem uma arma. Pra pegar aqui no bazar. Uma arma boa, no caso. Não é qualquer arma também, não. Tipo, arma boa. Que que eu recomendo que vocês subirem. O Tepestuoso. Pega-Urso. Deixa eu ver outra. Quebra-gero também. Recomendo que vocês forem em nível baixo. Subam com a quebra-gero. Que ela é muito boa. Dnibe-Barracuda. Sei lá. A hora eu não vou dizer porque. Porque a hora só é shot, galera. A hora tem que saber usar, galera. Não é qualquer um que sabe jogar com ela. Tipo, você não pode pegar o batidor ou usar com a Oreo. Ela é boa com o Snipe e tal. Você já tem que ter mais Snipe. Então é isso, galera. Vamos lá pra uma partida. Se tiver mais alguma dúvida, galera. É só deixar nos comentários que eu respondo. Eu acho que eu só vou trazer vídeo agora dessa conta aqui. Quando tiver nível... Quando tiver alguma atualização da conta, né. Porque por enquanto. Eu só vou juntar. Eu só vou juntar. Pra pegar as moedas. Galera. Não se esqueça que temos nossos grupos do Whatsapp e do Discord também. Quem quiser participar. Tá tudo na descrição aí, galera. Só mandar convite pra eu aceito. Aqui também tem o Khan. Só mandar convite pra mim pra eu aceito também. Tem 12 vagas. Tem mais 8 vagas aí sobrando. Quem quiser participar. Só me mandar convite pra eu aceito. Então vamos lá. Se demorar muito pra achar a partida, eu volto aí. Ai, galera. Achou a partida? Vamos lá. Então, galera. Vocês já sabem. Demorou muito pra achar a partida aqui. O que que tá acontecendo, galera? Pô? O pessoal não tá jogando, não? Caraca. Passei mais de 5 minutos esperando aqui pra achar a partida. Na gringa. Não foi ruim ainda. Não foi nem BR não. BR tem T, mas... Complicado BR. Não sou acostumado já. Vamo lá. Ah, tem aquele modo que enche a vida. Vem cá pelo treino. Já vi um cara ali já. Tem 2, tem 3. É caramba. Vai dar ruim. Vem, filhão. Tem cara aqui, velho. Cadê o outro cara que tava aqui? Ué. Ah, tá aqui. Vamos lá. Ah, tá vindo 2. Tá vindo 2. Não. Tem pedindo na HS, galera? Tenta ficar com a mira alta em cima do cara. Opa. O cara pularam já na base. Isso aqui se lascou. Ai, tá vindo cara aqui. Opa. Hum. A mira puxou pro outro. Droga. O cara do meu lado, a mira puxou pro cara lá de baixo. o guard podia resolver esse negócio da mira né porra o cara tirando o cara a mira puxa para o outro lá de baixo vamo lá sempre a mira alta, o que não acha mais que a minha eu vou pegar vem filhão vem não dá não dá a gente não quer sair da base não né ah mentira o cara tá de porra o cara tá de porra, eu nem percebi eu tenho barulho da porra atrás de mim, caraca engraçado, se eu fosse com a minha porra aqui nessa partida, isso é louco eu ia perder isso aqui na mão ai! eita destruidora olha como o cara fez merda, eu pôo destruidora, caraca a porra é que eu ainda digo, mas ela é destruidora, nunca eu fazia isso fiquei insegundo é, eu joguei mais isso aqui, é importante galera, vocês sempre pegam isso aqui é chato ver esses anúncios, mas é importante galera, não tem jeito sempre que tiver disponível, vocês vão pra nível e não vão pra tanto de ranking, porque isso aqui não upa o ranking, isso upa o nível também e dá mais dinheiro verde é muito importante vocês pegarem isso se tiver então vocês já sabem vou pegar nível em dobro aqui é o mesmo então galera, eu vou ficar jogando aqui nessa conta, até o par de nível até eu botar pra vocês alguma novidade lá da conta se eu tiver alguma calça, alguma novidade eu mostro pra vocês aí e por enquanto vai ser isso galera, tamo junto se inscreve, se inscreve o canal é grupo do whatsapp e discord na descrição se inscreve, deixa o like até a próxima tchau 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 tchau